E aí DJ, David, SP, tá deixando a caminha tudo sorteada Cada lançamento ela se dá pra mulher Pra gerar funk, SP, mano, luto Vai começar a putaria, o FG vai te explicar Vai começar a putaria, David, SP que vai mandar Eu vou socar, socar, socar nessa buceta sem parar Eu vou socar, socar, socar nessa buceta sem parar No baile do inferno que a putaria rola solta No baile do caicai que a putaria rola solta Vou botar pra sentar na rola Vou botar pra sentar na rola Tem a loira, a morena, a ruivinha e a pretinha A loira, a morena, a ruivinha e a pretinha Vou botar pra sentar na pica Vou botar pra sentar na pica É só morrona, a sanchereca, socadão no bucetão Morrona, a sanchereca, socadão no bucetão Volta no inferninho que os menor tá boladão Volta no caicai, David, SP tá boladão Os menor do FG que vai te chamar pra treta Os menor do FG que vai te chamar pra treta E depois da quarentena O baile do inferno e o poca E depois da quarentena O baile do caicai que o poca E depois da quarentena No baile do copo o poca Roça, 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 roça Então roça só gostosa Roça, 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 roça A sanchereca na piroca Roça, roça, roça Então roça, roça